Alô gente, aqui quem fala é Jereba, eu vou mostrar uma gravação do último show de Batatinha em São Paulo. Ele foi fazer esse show lá para os estudantes, secundarista lá do pessoal do CPC, eu fazia projetos também para eles, e tal, eu fui só assistir ao show de Batatinha. Cheguei um pouco mais cedo, lá para dar um abraço em Batatinha, e perguntei aos estudantes se eles iam gravar o show. Eles falaram que não iam gravar porque não tinha fita, e eu saí desesperado atrás dessa fita no shopping, e aí consegui uma fita de date, e fui e gravei o show do Batatinha, que foi um show lindo, né? Os estudantes adoraram ele, e eu me lembro que ele chegou assim, com uma caixinha de fósforo para tocar, agora eu vou pegar meu instrumento, uma caixinha de fósforo que ele tinha ganhado na Itália, quando ele foi para a Itália, né? Muitos anos atrás. Ele fez questão de levar essa caixinha para tocar os sambas dele e tal, uma pessoa delicadíssima, que a gente não esquece do Batatinha, aquele jeitinho dele e tal. E eu consegui gravar o show inteiro, uma hora e tantas, né? Até pretendo um dia lançar esse disco, o Batatinha, que está impecável, é um show muito bonito. E ele canta para a gente aqui, A Toalha da Saudade, um grande abraço. Agora eu vou cantar o samba A Toalha da Saudade, foi gravado pela querida Maria Betânia, né? Naquele show, Rosa dos Ventos, né? Tenho ainda guardada, como lembrança do carnaval que passou, Uma toalha abordada, que na escola de samba, um lindo rosto enxugou. Eu tenho meio ainda guardada, como lembrança do carnaval que passou, Uma toalha abordada, que na escola de samba, um lindo rosto enxugou. É a toalha da saudade, pra mim nem felicidade, não me vai ornamentar. E pra não sofrer desilusão, nem passar decepção, eu vou sambar. Tenho ainda guardada, como lembrança do carnaval que passou, Uma toalha abordada, que na escola de samba, um lindo rosto enxugou. Tenho ainda guardada, como lembrança do carnaval que passou, Uma toalha abordada, que na escola de samba, um lindo rosto enxugou. É a toalha da saudade, pra mim nem felicidade, não me vai ornamentar. E pra não sofrer desilusão, nem passar dessa visão, eu vou sambar. Tenho ainda guardada, como lembrança do carnaval que passou, Uma toalha abordada, que na escola de samba, um lindo rosto enxugou. É a toalha da saudade, pra mim nem felicidade, não me vai ornamentar. E pra não sofrer desilusão, nem passar dessa visão, eu vou sambar. 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 Vou sambar. Obrigado.